Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não me agarrar. Quem entende como a roda roda e conhece um pouco do processo interno das decisões políticas e viu hoje como aconteceu a eleição para a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Calcaia, tem que reconhecer que o trabalho de bastidores feito pela máquina administrativa da Prefeitura Municipal de Calcaia foi eficiente ao máximo ao extremo. Foi tudo costurado e deu o que o prefeito quis. Inclusive, um fato hilariante é que um minuto após a eleição do vereador Eduardo Pessoa, que por sinal tem feito um trabalho muito bom à frente da Câmara de Vereadores nesse um ano de mandato como presidente, tem aberto a Câmara, tem se preocupado com a questão da transparência, com a autonomia, com a independência. Então, um minuto após a sua eleição, por unanimidade, todos os 17 vereadores votaram nele, já circulava internamente nas galerias, o jornal do Leopessoa, a tribuna do Brasil, já com a manchete estampada, Eduardo Pessoa reeleito para a Câmara. Então, estava tudo já definido com um dia de antecedência. Todo mundo já sabia o que ia dar. A eficiência foi tanta que até a vice-presidência, que se esperava que fosse manter Silvio Nascimento, vereador, ele não permaneceu, foi alijado do poder de vice-presidente, dando o candidato oficial do prefeito Augustinho Ferreira Lima, do Partido dos Trabalhadores. É interessante também ver que aliado como o vereador doutor Américo, que vem com o prefeito doutor Washington desde o tempo que ele era vereador, passou por deputado, foi uma peça importante na primeira e na segunda eleição do doutor Washington para prefeito, também foi alijado do seu cargo de secretário. Devemos reconhecer que o doutor Américo é um dos vereadores mais brilhantes em termos de conhecimento, de saber e tem leis propositivas muito interessantes, muito boas. Também o vereador Samuel do PT foi alijado, não teve nenhum cargo na mesa diretora e o vereador Sebastião Corrado. Conclusão. Campo limpo na Câmara de Vereadores, prefeito com larga margem de tráfico, de influência na Câmara de Vereadores. Se espera que o presidente Eduardo Pessoa continue mantendo e como ele se comprometeu, que a Câmara vai ser independente, vai ter autonomia, vai ser representativa. Mas foi tranquila a eleição da mesa diretora e deu o que o prefeito doutor Washington quis que desse. A base que mantinha alguma forma de resistência foi esmagada, foi realmente aniquilada. Eu sou Ed Brasil e estou falando para a TV Zona de Calcário. Muito obrigado, um abraço.